Ceciane vai fazer o Enem pela segunda vez. Está ansiosa como todos e não quer ser surpreendida por nenhum problema. A estudante mora há pouco tempo em Brasília e por isso prefere checar tudo antes para não perder a prova. Eu fico muito ansiosa, mas acho que acessando um local de prova vai ser uma coisa que vai tirar menos uma expectativa. Eu pego o cartão e depois eu faço reconhecimento, dou uma pesquisada para ver direitinho. Ceciane é um dos 5 milhões e meio de inscritos no Enem, que já podem checar o local das provas na página do Inep. Esta professora de cursinho dá uma dica para os estudantes que já acessaram o cartão. É tentar relaxar, controlar as emoções, tentar exercitar esse lado mais pleno e calmo, porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela é o nosso principal aliado na hora da prova, mas também pode ser um dos nossos principais obstáculos, porque a plenitude sob pressão, ela vai influenciar no nosso resultado. Então o nervosismo influencia negativamente e a calmaria, você está calmo, tem uma respiração controlada, uma emoção controlada também ajuda você a ter um resultado positivo. Então procurar relaxar, se distrair, fazer um hobby, um lazer é bom. Além do local, o documento informa ainda o número de inscrição, as datas e os horários do exame, a opção de língua estrangeira e os atendimentos específicos e os recursos de acessibilidade, caso tenham sido solicitados durante a inscrição e aprovados após análise dos laudos. O Inep lembra que não é preciso levar o cartão nos dias das provas. E a exemplo da estudante Ciciane, é recomendável que todos se informem sobre o local exato do exame. É muito importante que os participantes de cada local do Brasil, que ele possa se deslocar com tranquilidade, que ele possa, se possível, na véspera, ir até o local para reconhecer qual a melhor forma de acesso para entrar, para que não tenha atraso. O primeiro domingo de provas, 4 de novembro, vai coincidir com o início do horário de verão. O Brasil tem 4 fusos horários, portanto, todos, onde quer que estejam, devem converter o horário local para o horário de Brasília, que vai valer como referência. Lembrando que os portões sempre abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. Nós não queremos ver ninguém aí, naquele último momento, perdendo o exame que se preparou durante todo o ano, durante toda uma vida de escolares da educação básica, perdendo a prova por causa de questão de horário.